O capítulo de hoje de travessia, Ari comunica a Brisa que irá para o Rio de Janeiro. O maranhense decide passar uns dias no sudeste após descobrir que Dante, seu mentor na faculdade está com câncer. Ele conversa com Brisa, é bate e volta. Deixo ele na casa do parente dele e no dia seguinte mesmo, pego um ônibus para cá. Não dá para deixar ele sozinho uma hora dessa, explica. O problema é que ele não vai voltar. Lá, ele poderá investigar mais de perto os passos da construtora Guerra, que está planejando derrubar um dos casarões históricos do Maranhão e construir no lugar um moderno shopping center, um projeto que ele está decidido a combater. Enquanto isso, depois do casamento Guida pede a Inácia que cuide de Rudá enquanto ela viaja em lua de mel. Guerra conhece sua nova contratada e elogia Talita. Leonor muito abalada pede para ficar na casa de Istênio até conseguir se hospedar em outro lugar. Ari comenta com Dante que ficará na casa de Gil, Rafael Losso, no Rio de Janeiro e que não voltará mais para Brisa. Gil é namorado de Talita e entusiasta dos ajulejos portugueses. Amigo virtual de Ari, o hospeda em sua casa quando o jovem chega ao Rio de Janeiro. Elô fica furiosa ao assistir a entrevista de Istênio na televisão. Após a entrevista, Elô reencontra Istênio e se surpreende quando Istênio lhe conta que Guida se casou com Moretti. Em conversa Dante aconselha a Ari a contar a Gil sobre o projeto do shopping da construtora Guerra. Ari ajuda Talita a levar um material de trabalho para a construtora Guerra. Quando se depara com Chiara, eles trocam olhares. Esse capítulo mostrará um elo entre os personagens que querem derrubar a construtora de guerra. O que você acha? Deixe o seu comentário e nos vemos no próximo capítulo.